Olha que vídeo lindo que a gente recebeu direto de Varjota, também na região norte. É o açude Araras e o vídeo foi feito pelo Fábio Dourado. Uau! Fábio Dourado, pegando dourado. Isso é o nascer ou pôr do sol? O pôr do sol. Aurora ou crepúsculo? Foi já no fim da tarde, bem bonito esse registro. O reservatório ainda não está sangrando, mas está quase com 90%. Agora está com 83,37%. Eu aproveito até para dizer que subiu o número de açudes com volume acima de 90%. Então agora no mês de junho saímos de 23 para 33, comparando ao dia 2 de maio também.